A CIDADE NO BRASIL Eu posso fazer do trabalho Luke, sabemos que você é um bom vaqueiro Mas não pode fazer do trabalho de um homem adulto Até o ano que vem, pelo menos Eu posso fazer, sim Eu não falaria se eu não pudesse Eu não falo mentiras Ray Ele é capaz de trabalhar tão bem quanto fala Está bem Temos umas vezes no Passo Sul Pegue aquele seu pônei e vamos ver o tipo de vaqueiro que você é, garoto Iuhuuu Tomara que saibam o que está fazendo, Bob Deixa comigo Tomara que saibam o que está fazendo, Bob Aqui Sujã 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 Sujã